Marmita, tô de frango assado, me tempero com a sua perna Vai, vai, bate na minha bunda, curta, mascando chiclete Com o profil, vou sentar que eu quero aumentar minha nota Que eu sou nota 10 quando o assunto é piroca Que eu sou nota 10 quando o assunto é piroca Vai, vai, bate na minha bunda, curta, mascando chiclete É pra você, novinha J.P. J.P.